Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana Eu hoje vou trazer para vocês o passo a passo desse lacinho aqui, tá? Eu vou botar o nome dele de Lacinho Dora Ele é muito fofo, é fácil de fazer, tá? Tem várias, tem duas, três técnicas diferentes, né? Na realidade aqui são três laços, um sobre o outro Mas vocês vão gostar de estar fazendo, é bem facinho, tá? Eu coloquei esse botãozinho aqui da menininha, para dar um charme, tá? O bico de pata é de 5,5, porque ele, como são três lacinhos um em cima do outro Para poder segurar bem o cabelo, tá bom? Então vamos lá aos materiais A gente vai precisar de 4 pedaços de fita de gorgurão, número 9 De 16 centímetros, tá? 16 centímetros, 4, tá? Eu vou usar essa aqui estampada e essa lisa Essa estampada aqui é do AliExpress, tá gente? Vou usar mais 4 de 18 centímetros, ó Mais 4 de 18, ó Todos marcados o meio e alfinetado, tá? E um pedaço dessa lisa aqui De 35 centímetros, tá? 35 centímetros Um bico de pata de 5,5 centímetros Um botãozinho, tá? Aqui eu vou usar esse da menininha Um pedaço de fita número 2, para estar dando o acabamento Linha, agulha, isqueiro, tá? O que a gente sempre está fazendo aí Então, vamos começar por passo Eu vou fazer primeiro esse aqui, tá? Esse aqui de cima, eu vou fazer ele primeiro A gente pega aqui, ó Junta as duas pontas aqui, tá vendo? Junta essas duas pontas Bem direitinho, bem certinho, tá? Para ficar bem alinhadinha Aí eu venho aqui, alfineto, ó Tá vendo? Deixa eu botar o alfinete aqui Com a cabecinha para cima Tá vendo? Ela está aqui alfinetada Como é que ela está Aí aqui, ó Nessa parte aqui Eu vou dobrar assim Tá, ó Tá vendo como é que vai ficar? Aí aqui Eu faço isso Viro Viro, ó Viro Aí vai ficar assim Tá vendo? Aí aqui eu retiro esse alfineto E alfineto aqui Tá? Aí retiro esse Aí eu vou medir aqui, ó Dois centímetros Tá vendo? A distância Aí aqui eu vou Tá Cortando Tá? Essa ponta E aqui eu vou estar Selando, tá? Tá, ó Aí aqui eu deixo Do lado Vamos fazer o outro Para vocês entenderem bem direitinho Pega aqui, ó Acerta bem direitinho Coloca aqui, ó A ponta com essa ponta Aí pega aqui, ó Alfineto aqui junto, ó Tá vendo? Gente, desculpa o barulho, tá? Eu sempre venho me desculpando Mas é minha vizinhança Aí aqui eu venho, ó Faço aqui a pontinha, ó Faço aqui a pontinha Tá vendo? Aí aqui eu viro Pra cá Tento tá centralizando aqui Bem direitinho, tá? Ó Aí eu venho aqui, ó Meço dois centímetros, ó Tá direitinho Meço direitinho Tiro esse alfinete aqui Alfineto aqui embaixo Alfineto aqui embaixo Tiro Aí aqui eu venho Aí aqui tá os dois centímetros Eu venho Corto Selo Aí aqui agora Eu vou pegar e vou tá Alinhavando, tá? Vou dar seis pontinhos Pegando essa ponta aqui, tá? Meninas Olha Um Dois Ó Três Ó Quatro Cinco Seis 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 Aí eu tiro o alfinetinho aqui de trás, tá? Seis Aí aqui eu vou tá Franzindo Não se preocupe com essas pontinhas que vão soltar aqui Que a gente vai tá Arrumando, tá? Ó Passo a costura de novo aqui dentro, tá vendo? Aí aqui eu venho Passo novamente aqui, ó Os três gominhos E aqui eu dou um arremato pra tá travando a linha, tá? Tá travando a linha Ó Aí vai tá ficando assim esse Aí aqui eu vou pegar o outro que eu fiz e vou alinhavar também Vou tá dando seis pontos, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontinhos Retiro o alfinete Aí aqui eu puxo Do mesmo jeito que eu fiz aqui com a outra, tá? Aí aqui eu vou puxar pra franzir, tá? Aí aqui Eu vou pegar A agulha e vou passar aqui nesse cantinho aqui, ó Um pouquinho aqui pra cima E vou tá puxando aqui pra tá franzindo, tá? Aí aqui eu seguro aqui pra apertar Pra dar o arremato, tá? Aí aqui eu venho Corto Aí aqui eu vou fazer o seguinte Ó Ó Se fica essas pontinhas assim, você dá uma cortadinha, ó E sela Ó Do outro lado ficou essa pontinha aqui Dá uma cortadinha Sela Aí nesse aqui de dentro Ó Uma gotinha de cola quente Resolve, ó Aí encaixa ele aqui dentro Do mesmo jeito aqui na outra, ó Uma gotinha Ajeita aqui dentro Pronto Nossa primeira parte Está pronta Tá, meninas? O vídeo vai ser um pouquinho longo Mas no final vale a pena, tá? A partir de agora eu vou Eu vou adiantar esses passo a passo, tá? Que esse aqui é bem fácil de fazer Tá bom? Ó Aqui você vem pra cá Dobra assim, ó Tá vendo, meninas? Como é facinho essa parte Aí Viro aqui pra mim Pego essa ponta aqui, ó Da direita Trago pra cá E pego essa da esquerda E jogo pra baixo Tá vendo? Tiro aqui o alfinete E vou alinhavar Ó Um Dois Três Quatro Cinco Aí eu pego aqui Essa ponta, ó Cinco Ó Seis Aqui pego a ponta novamente Sete Oito Nove Dez Tá Franza Aí faço daquele Daquele mesmo jeitinho Passo aqui a linha por dentro das Do franzido aqui, ó Pra lá Pra cá Agora pra lá novamente E aqui agora eu venho e travo A linha, ó Aí vai ficar assim Aí eu já volto com Já prontinho esse laço, tá? Pronto, meninas Aí aqui fica assim, ó Fica assim o outro lacinho, ó Tá vendo? Ele fica desse jeito Aí aqui o pedaço de 35 centímetros A gente vai achar o meio Baixar o meio E vamos fazer um catavento aqui Um catavento simples, tá? Mais ou menos dois centímetros aqui, ó Na ponta, tá? Mais ou menos dois centímetros Aí agora vamos alinhavar Facinho Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí aqui, ó Dou essa Aí aqui eu venho Finalizar aqui Arrematar aqui, ó Rapidinho Corto aqui Aí aqui Você corta do jeito que você quiser Aquele outro eu cortei arredondado Esse aqui eu vou cortar assim As pontinhas, tá? Agora vamos para a montagem do laço A montagem do laço Vai ser a seguinte, ó Primeiro o catavento A gente vem Coloca um pinguinho de cola quente Aí coloca esse aqui em cima Segura Aí vem Coloca um pouquinho de cola quente aqui Novamente Ó Segura e aperta, ó Segura e aperta Pega sua fitinha aqui, ó De dois centímetros De dez milímetros Aí a gente vem, ó Roda aqui, tá? E vai arrumando Para o laço ficar no lugar Coloca aqui uma gotinha de cola quente Aperta, tá? Arruma aqui Aí vem aqui Como eu não tinha forrado o bico de pato Eu vou colocar ele assim mesmo, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de cola Vou colocar aqui o bico de pato no meio Vou segurar um pouquinho E vou passar a minha fitinha número dois aqui no meio, tá? Para segurar o bico de pato Aí aqui eu venho Dou mais uma rodada Passo aqui dentro do bico de pato novamente Chegou aqui em cima Vamos estar Cortando Ó Olha Aqui agora Ele assim Colocando uma manta Ou com manta ou não Ele já fica lindo, né, meninas? Mas aqui eu vou colocar, ó Meu botãozinho, tá? Para dar mais um charme no meu lacinho Tá bom? Então, tá aí, meninas O laço Dora Para vocês, tá? O laço Espero que vocês tenham gostado Se não for inscrito no meu canal Se inscreva Compartilhe meus vídeos Nas redes sociais Para estar ajudando o meu canal a crescer Deixe seu like E ative o sininho Para estar recebendo a notificação Sempre que tiver vídeo novo no canal Tá bom? Um beijo, meninas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau